Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroza e trago notícias insanas pra vocês. Hoje, galerinha, eu vou ensinar a você como receber o código de ativação do servidor avançado e como baixar o APK e tirar algumas dúvidas que os jogadores têm através desse código, tá bom, pessoal? Então vamos lá, galerinha. Pra você receber esse código, você tem que esperar a data certa pra baixar o APK. E qual dia vai ser? Tá bem aqui, ó, no dia 21 do 7 de 2021. Lembrando que eu estou gravando no dia 20, tá? Então esse vídeo já vai estar disponível pra você. Então vamos lá, galerinha. Você tá vendo aqui que essa aba baixar o APK está cinza, então vai aparecer agora essa imagem pra você que ela vai estar verde no dia, tá? E geralmente o horário que chega é quando ele fica verde, esse botãozinho do APK, pessoal, é ali a partir das 8 horas, tá? No dia 21 vai estar disponível. E você pode receber esse código que está em cima do botãozinho verde, tá? Esse botãozinho está bem aqui, eu vou colocar uma seta, alguma coisa aí. Esse código é chamada chave de acesso para o servidor avançado, tá, pessoal? Esse código é muito importante. E agora, antes de eu continuar o vídeo, eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui sobre esse código, tá bom, pessoal? Presta bem atenção. Galerinha, tem pessoas que recebem tanto pra baixar o APK, tá, pessoal? O APK do servidor avançado e também junto vem o código em cima. Geralmente é o meu caso, galerinha. Eu sempre recebo os dois. Tem gente que recebe só pra baixar o APK e depois de algumas horas recebe o código de ativação, tá? Eu quero deixar isso bem claro pra você. Beleza, galerinha? Esse pode ser o seu caso. Agora tem o caso mais extremo, galerinha, que praticamente toda comunidade, quando tenta acessar o servidor avançado, não consegue. É esse código não ser enviado pra você, tá? Esse código, galerinha, que é a chave de acesso para o servidor avançado, ele é limitado, ele é individual e não pode ser compartilhado, tá, pessoal? E eu vou explicar agora pra você. Esse código, galerinha, é a sua chave de acesso, tá? É a chave do jogador. Se você compartilhar esse código com alguém, tipo seu amigo, pediu pra você e você dá pra ele, sem ativar esse código no seu servidor avançado, no seu aplicativo que você baixou no seu celular, ele vai entrar no servidor avançado e quando você for tentar entrar, você não vai conseguir porque esse código já foi usado. Então se alguém pedir pra você, entendeu? Não compartilha, não dá. Eu faço isso, galerinha. Eu não dou meu código, eu não falo qual é o meu código. Ah, é demais, mas não tem diferença. Não, pessoal, eu não faço questão disso, tá? Então muita gente que me pede lá na live, compartilha o teu código, eu não vou fazer isso. Tá, galerinha? Então eu quero dar essa sugestão pra você. Não faça isso. Então explicado isso, galerinha, então vamos continuar. Você vai baixar o aplicativo, tá? Que é o APK do Free Fire. Esse aplicativo, pessoal, que eu estou dizendo, é como se fosse um segundo aplicativo, tá? Do Free Fire. Você não é necessário, galerinha, você excluir o seu aplicativo do Free Fire que você utiliza diariamente, sua conta, né? Seu aplicativo diário, tá? Esse é um segundo aplicativo. É pra você entrar realmente no servidor avançado. Só pra isso mesmo, tá? Quando você apertar nesse app, galerinha, você vai direto pra esta imagem. Vai carregar a tela do início, tá? Todo o procedimento e tal. Você vai pra essa imagem que tá aparecendo aí. Essa aí é o código, tá, pessoal? Que você tem que colocar chamado chave de acesso, tá? Você vai copiar, você vai escrever, tá? Esse código aí e vai colocar e pronto. Você consegue entrar dentro do servidor avançado. Tá bom, galerinha? Geralmente, galerinha, você consegue entrar ali a partir das 9 horas, tá? Você recebe o código, você coloca lá a chave de acesso e fica tentando entrar, tá, pessoal? Porque é assim, demora um pouquinho, aí você fica tentando, tentando até você conseguir. Galerinha, eu quero dizer que nesse dia, dia 21, eu vou estar fazendo uma live, mostrando todas as novidades do servidor avançado. Se você quiser dar uma olhada, pessoal, presta bem atenção no horário aí, a partir das 8, 9 horas, eu vou estar aqui fazendo a live. Então, se você quiser participar. Beleza, galerinha? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de você. Qualquer coisa, coloca aqui no comentário. Olha só, pessoal, eu vou estar respondendo as suas questões. Se eu souber, tá? Se eu não souber, eu vou deixar de mão mesmo, tá? Beleza, galerinha? Muito obrigado... Opa, caiu o negócio aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Meu nome é Ed Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Tchau, tchau, tchau.